Olho pro céu Que não sente nada Que não está nem o pouco afim Só que eu sei que o amor é assim Eu escrevi o seu nome tatuado no meu peito Agora não tem mais jeito de tirar essa paixão Tá tudo errado na minha vida Minha estrada colorida, meu amor, meu coração Eu escrevi o seu nome tatuado no meu peito Agora não tem mais jeito de tirar essa paixão Tá tudo errado na minha vida Minha estrada colorida, meu amor, meu coração Olho pro céu que vejo o rastro azul do seu olhar Olho pro céu que desejo como o azul do céu e o mar Me engana que não sente nada Que não está nem o pouco afim Só que eu sei que o amor é assim Eu escrevi o seu nome tatuado no meu peito Agora não tem mais jeito de tirar essa paixão Tá tudo errado na minha vida Minha estrada colorida, meu amor, meu coração Eu escrevi o seu nome tatuado no meu peito Agora não tem mais jeito de tirar essa paixão Tá tudo errado na minha vida Minha estrada colorida, meu amor, meu coração Eu escrevi o seu nome tatuado no meu peito Agora não tem mais jeito de tirar essa paixão Tá tudo errado na minha vida Minha estrada colorida, meu amor, meu coração Minha estrada colorida, 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 meu coração Minha estrada, meu coração